É, ontem veio. Não caí na casa disso, não caí na parte disso. Vem ninguém, vem ninguém. Viu, mas tá atrapalhando? Acho que não é alta não, acho que sou eu que estou ficando. Nem lembro. Nós estamos solo, estamos solo, tropa. Não tem ninguém aqui, não é alta não. Só atuílio e horrível. Pode vir que eu já estou de bastão. Tô de ump. Ninja, eu tô com a 4x. Quase que era ump do pai que o inimigo caiu. Ninja morreu aí. Foi quem? M60 aqui, rambão. Praxe, FHG. Tira aqui. Mano, o outro bicho sabe qual é a RTP, mano. Caralho, foi o E3, velho. Não acredito. Vem, rapaziada. A chave do silenciador não deixa, cara. É, galera. Ué, jogo de MP40 aqui, velho. Duas MP40. 2x1. Nice. Deixa pra o mob. Cadê a outra mob? Deixei espaço 12 aqui, ó. O CS e Noxus. A Noxus ganha outro, né? Sim, foi. Não tem como desganar não, mano. Pô, nossa, que ocupação é PMAS. Vai descer, baco? Vamo. Tem que dar um boiá pra poder falar de 15 partidas, né? É um terço da liga. Mesmo 5. Eu vou falar quem jogou bem. Legal aqui, hein, galera. Aqui, ó. Aqui é bom de loot, velho. Olha, aqui. O coronha 3, velho. Eu quero. Aqui, ó. Vai lutar, meu filho. Esse cara nem precisa ser o coronha 3. Não precisa ser o coronha 3. Você entendeu se não quer dar capa? Dá um 2 aí. Escapa com o caralho que coisa aqui, né? Espaio 12 aqui. Vai dar... Não calma, não tem, não. Porra, rapaziada. Tu já viu como eu puxo o capa, Beck? Meus ossos... Vocês luteam o casarão? Já luteam, já luteam. Não tem nada, mano. Se eu tiver de 2, eu desenho o cara. Pega só um. Eu acerto, viado. Eu de 3, eu pego os... Não, eu fico tomou os 3. Lutearam aí, moleque. Lutearam. Meu desenho. É um bombão, gente. Nossa... Esse ass já foi de ralo. Como sempre. Ok? Colete 1 aqui, ó. Tá sentindo a volta. Tu. Vou gravar 1. 2 de pele, 2 de pele. Tá de me beijar, né, mano? Mau, mau, mau. Poranha 3, comigo sobrando. Tá aí. Virou a pele. Essa casa aqui é a casa do sonho. Eu tive 2 coletões, velho. Será que eu recalho em Bima? Bima sim. Mil que eu sei lá. Acho que não. Vamos ver onde vai fechar. Esse próximo acho que não vai dar pra gravar, né. Só pegar o caselo? Vamos indo, vamos indo. O que é essa aí, aí sobe. Posso dropar o pente 2 aqui da minha scar pra quem tiver de menos. Dropa, 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 dropa. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Vamos subir. Tem um aqui. Bipod sobrando. Quero dar uma olhada em Bipod. Quero dar uma olhada em Bipod. Se alguém preferir o coronha 3, me dá o Bipod. E aí, qual vai ser? Vai pegar o Bipod? Vou pegar a série aqui. Vou pegar a série aqui. Queria achar a Famas pra pegar o Bipod. Vamos subir de novo, Nish. Quer dar uma olhada aqui pra mim. Viste em R e o... Vou treinar o P40 aqui. Não vai de cima, ó. Tem a casa de qualquer atividade de Bipod. Viscar aqui. Viscar, Viscar. Viscar. Eu quero. Aonde vai pegar? Viscar, Viscar. Viscar, Viscar, Viscar. Eu quero Famas. Bora, 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 bora. Desce, 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 desce. Não vai escola não? Não, não tem. Tô de... Eu jogo de LB4. Bora rapaziada. Eu sei que não ia lute a casa de cimento. Pô, quer ir casa de cimento, véi? Não compensa não. Não, luteava a escola e depois descia lá, pô. Não, não. Já pega a casa a ele, pô. Já pega a casa a ele. Aqui deve ser de kit. Tô com 9 kits, véi. Outros caras aqui. Outros caras aí, ó. Deixa o kit pra mim. Vou pegar, vou te dar. Dá kit aí, véi. Tô com 4 kits. Tô com 9. Joguei um kit aqui, ó. Dá pra dois. Vamo ver se o Pador... O Pador tá ali, hein. O Pador tá ali. Dá pra dois aí, véi. Tô de colete 2, tô de colete 2. chester! Ó-cow-cow-cow-cow-cow-cow. Tá. O pador tá aqui. Daída aí? Tá. Os duchas temerás, ó. Tô com 9ru... Tô next talk, ó. Se Walmart, ela já pega lá atrás, né? Poder pegá lá atrás, né? O que é isso aí? Tá. Tchau! E aí? Não, 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 não O que é isso? 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 Tira um tiro lá no... na... na antena. Tá onde, Jogs? Tem um aqui na frente da casa de madeira. Deixa eu lançar, não. Tem uma antena muito fodida. Tem um bicho planqueado. Esses caras aqui do Tiara Bima. Queria dropar o token pra nós. Tá aqui na frente da minha frente. Tem uma atrás da torre ali, a atrás da torre ali em cima. Mas não tá velho onde eu tô tomando esse cara aí. Mais a árvore lá em cima. Tô tirando só aqui a direita. Deixa eu ver se tá testando o mapa. Fechou em nós, porém... Tá lá a torre aqui, tá ligado? A torre aqui. Dois da torre. Dois pra torre. Eles vão subir. Vamo ralar, vamo ralar, vamo ralar, vamo ralar. Tá bom? Vamo ralar, vamo ralar, vamo ralar, Vianos. Desce o Fundo da Tiara. Deixa esses caras aí que é meio... Beirada de direito, então toma, BB. Vai pegar a casinha agora e... Vai pegar essa agora que tá aqui não? Sobe, 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 rapaziada. Sobe, rapaziada. Parai, tô me focando aqui. Ah, não. Acabou o gel. Acabou o gel, velho. Colete 1. Now, vamo ralar. Tá bom. Eles parou de te rajar, já começou a me rajar. Fica aqui na frente, fica aqui na frente, fica aqui. Fica aqui na frente, fica aqui. Tem o cara aqui comigo aqui em cima, vianos. Tô aqui já, tô aqui já. Eu vou de franquear a fila direita. Tô salvando Cuidado o baquete Ah cara, a granada foi atrás do bagulho, eu caí velho, tá bigolão, dá pra salvar Eu falei, não foi atrás, ela foi bem na tua frente Caralho, veio pra trás do gel velho Pô, eu caí pra minha própria granada, que ridículo esse jogo mano Eu perdi o colete, perdi tudo Ah mano, libera aqui mano, mochila 3 aqui, kit, essa pô Vai usar tudo? Peguei só, peguei aqui, vou destrejar A gente fica daqui tranquilo Quem que era os caras? Daqui, fica daqui Solta a munição aqui alto Pegar o pão lá pô O que ta vendo? Se eu tivesse de coronha 3 O cara ia deitar na hora Dei um capo só e outro capô Não da velho É bom a gente olhar aqui pra ver se não vai tomar nem subir Daqui eu não acho uma boa não A gente pode ficar dentro da barraca Mano, mano Vem vindo Vem vindo Vamo ficar na beira da safe Depois a gente vai rodeando Os cara foi e correu pra isso, ta ligado? Eu to ligado, é dois só Caralho, picapos ali no cara ali O cara de carro ali passando Lá nas postas Pegar as coletivas aqui Pudido deve No caso disso você não vira não Vira se fechar tipo longe Rala a fusão Olha quem tem já Calma Tô com o kit 60 Tô com dois Tô com oito Tô com oito Pega aqui ó Tô com dois pra cada Soltei dois kits pra cada Tô com oito Pode pegar esse carro Calma O cara aqui, o cara aqui Caralho, aí atrás Aí atrás, aí atrás Pulou Tomou da escapa Aí, é três cara Tchabo Jovei mais um Tô salvando Tô salvando Tô salvando Tô salvando Tô salvando 38 Um aqui comigo 38 Perfeita porra Salva a mob, salva a mob Caralho, o cara salvou meu Caralho, eu roubei muito aqui Porra, eu então Não, eu com 10 de vida Caralho, seu alagatão Tá travando Já Vamos gravar a próxima Tô atrapalhando Os cara quer arrumar Dá um tiro, pega aqui Pega aqui, dá um tiro Eu tenho Ah, não tenho não Já pegamos Os cara quer arrumar Não aguenta Caralho, eu deitei Eu deitei um ainda Vai tomar no cu Vou ter logo pra cantar o Kappa Caralho Tem de MP40 pra errei né Tem kit aí, tropa Pega os kits Eu tô com 9 kits Eles telaram uma brota Na hora que vocês mataram eles Tô vendo que na live é agora Ah, esse tá vivo Mataram um da PM Tá ficando aqui mesmo, meu Deus Tá ficando aqui mesmo Carro Pegaram o carro Caralho, viado Hora que veio um Já pulei Ah, tu nem mitelou né, Alta Mitei Eu vi voto Nossa Caralho, eu pulei pela Pela caixinha Já dando dois cap em um O mob chegou e deitou Aí veio outro Eu deitei Pô, esses cara não tinha 4x não Eu nem vi Eu tô de 4x Matei dois deles que matou dois também Aham Você tá doido Paisão O cara levantou um meu Porra O cara da PM Eu acho que os cara da PM Da S e da SDS Estão no meio do Sandwich Eles não estão se matando Estão matando um por um Tá ligado? Boa Baseada Visão, Kraut Caraca, tô lagadão Alto, 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 alto Fui Ah tá, achei que tinha caído Certo, certo Eu passo pra não desgravar Certo, certo, certo Certo, certo Certo, certo, certo Certo, certo Acho que dá pra descer isso aqui, doido Se não der, nós dá o jeito, paizão Tem cara aí embaixo, tem cara aí embaixo Já viu o drop ali, né Tamo, vamo, pega essa casa nossa também Tem cara a casa é ele aqui, ó Não, essa casa verde aqui que é a nossa Pronto, aqui mesmo Cada um olha um ponto Olha o morro, olha o morro Olha o morro Boa sorte aí, rapaz Tem cara aqui na frente de silenciador Olha o morro, pelo amor de Deus Tô olhando o morro, olha aí Tô olhando aqui na frente Eu tô olhando esse E, eu tô olhando esse E aqui, ó Tem que olhar a direita Tem que olhar a direita Tem que olhar a casa da frente aqui, véi 195, 210, se alguém olhar, né Se dá um problema Ó, eu tô olhando 105, 195 Tenho dois, né Eu não tenho uma visão muito boa, não, mas Não, não precisa olhar o 105 Olha só o 165 Ó, cara, eu tô até agora bobo Os caras vêm da Rochador e nós, cara Tropa da MP 40, família Hashtag do VV, Hashtag mito da MP Nosca lá na pedra ali em cima Já foi Ai, que capa Boa, mob Já foi, Moreira Boa, já me vingou Esses aguaritas aí Cê viu, cê viu que que é capa rápido Vamo pegar logo, vamo pegar logo Será que tem ninguém em cima, não? Tem Tem, dois na outra Gelo, 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 gelo Boa Adeus, colete Tem capinho lá Sem colete, mano Sem colete é fogo Vai ser ruim A gente vai tomar da direita aqui, eu acho Mano, visão A gente tá perto da 6, velho O negócio era ver te segurar a costa aqui É, show, show Tô com um gelo só Vou pontuar nessa Vou, vou ficar aqui dentro da cara Não dando uma olhada, mano Os caras não podem pegar essa torre aqui, né, velho Por isso que tem vocês dois aí Eu tô, eu tô lagado, mano Isso que não dá pra ser tão rápido Aí dá pra dar um capa naquele ali Deitei, mano Boa, 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 boa Pega a torre, pega a torre, pega a torre Bora, bora, bora A gente vai tomar da direita, eu acho A parte de baixo, eu acho que seria melhor Basta de baixo Deitei, tem outro, não aceito Deitei, tem outro. Aceito Deitei mais um Raja, 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 raja Ó o gás, ó o gás, bá Que tá batendo Fechou lá, fechou lá neles, ó Cara da Nog aqui, cara da Nog aqui em cima É o cara da 9, o cara da 9 aqui Puxa, o cara tava quente, pô Eita, quente, o cara vem te dar kill Fazer mais um Cadê o último? Dentro da casa, dentro da casa Vai morrer o gás O cara vai ter que ter que ter que ter que ter